E ae, Malta Conectada, Michon Trippi, beleza? Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? E hoje vamos de videozinho bacana sobre humor de Portugal. É, mas parece que é falando de uma forma, assim, um pouco mais séria. É, a nível de documentário. Você vai acompanhar tudo aqui conosco, muito prazer, eu sou o Daniel Frema. E eu sou a Raquel Frema. E você está no... Conexão Brasil! Então, Malta, como vocês sabem, a gente sempre reage aí às coisas de Portugal, coisas que têm a ver com a cultura portuguesa, a gente está sempre falando disso. E também tivemos aí vídeos sobre falhas da TV portuguesa, que foi muito divertido. Vamos tentar diversificar, não é? Muito bom, muito bom. É, diversificar, diversificar. E o Rodrigo Coutinho fez aí um vídeo falando sobre o humor em Portugal. Você conhece ele? Se você conhece o Rodrigo Coutinho, já deixa um like aí nesse vídeo e já marca o arroba dele nos comentários, tá bem? Se você já assistiu alguma coisa dele. E vamos ver, então, o que ele fala sobre o humor em Portugal. Parece ser sério. Parece ser interessante. Esse assunto é interessante. Porque, assim, lá no Brasil a gente tem bastante humorista, né? Mas aqui em Portugal eu não conheço muitos humoristas. É, a gente já reagiu, tem aí o card de um humorista brasileiro, um humorista português das antigas, não é? Tem a... Ah, também tem a Bumba na Fofinha. É, que está aí também. Está aí na descrição, vou deixar na descrição o link e a gente reagindo. A Bumba na Fofinha. Pois, pois. Mas, assim, pelo que a gente percebe, deve ter uma história o humor em Portugal também. Vamos descobrir junto. Descobri. E vamos reagir a tudo aqui e aprender. A nossa reação tem a ver com aprender. É. Bora lá. Nos últimos anos, o humor em Portugal deu um salto enorme. E antes do Covid, estava provavelmente na sua melhor fase. Mas, atualmente, qual é o estado da comédia em Portugal? E qual será o futuro das risadas? Boa. Boa introdução. É, o cara parece ser profissa. Eu sou Coutinho e neste canal parece que sou um nómada de backgrounds. Já. Estou sempre a trocar tudo. A história do humor português já conta com algumas décadas. Passando por imensas fases. Umas boas, umas muito más. Como, por exemplo, os 40 anos de Estado Novo. Foi uma das fases mais complicadas para o humor cá em Portugal. Mas, antes de chegarmos aí, vamos recuar um pouco. Olha que interessante. Já isso que ele está falando. Meu, sempre vai ter fase difícil no humor. É. E, no Brasil, pelo menos, a gente teve um humor mais acentuado também e um humor mais inteligente. Na época ali, de 64, 68, a gente também vai ter um humor mais refinado, mais inteligente. Porque tinha que driblar censuras, né? É. Então, quando o comediante precisa pensar para driblar, ele consegue produzir. O roteirista tem que ser muito bom, né? Daí é aquele humor inteligente. É, que produz. Tanto que, dessa época, eu estou dizendo, você vai ter Chico Anísio na sua fase fabulosa. Você vai ter Jô Soares, né? Que ainda era do Vejo Gordo, Vivo Gordo. Ainda era, que não era o apresentador talk show, né? Então, você tem umas outras coisas que são interessantes. Mas, vamos continuar. Podemos começar pelos anos 30, com o ator Vasco Santana, o marco de uma geração. Oi, Veriste. Tens que haver isto. Vasco Santana. Que marcou a comédia portuguesa para sempre. No Estado Novo, o humor... Que interessante, cara. Vasco Santana dá uma pegada do Gordo Magro, né? Só disso que a gente viu, né? Que bacana. Essa linguagem. Você aí, é da época do Vasco? Deixa aí para a gente nos comentários se você assistiu alguma coisa na época do Vasco. Sofreu e sofreu muito. Cada texto, cada programa de televisão, cada filme, teatro, tinham sempre de ser revistos pelo famoso Lápiz Azul. Qualquer piada que tivesse como objetivo atingir o Estado, o próprio regime, ou gozar com o nariz de papagaio do Salazar, não passava e nunca chegava ao palco. E aí, torna a comédia mais inteligente. Exatamente. Porque você tem que driblar, né, cara? Então, viveu a mesma situação. Você precisa driblar a situação ali. É, porque daí você não cai naquela questão óbvia da sexualidade. Ou do nariz de papagaio só, que é engraçado. É, que é engraçado. Mas eu não posso falar que o cara tem nariz de papagaio, né? Então, eu tenho que dizer isso. Você não vai falar palavrão, porque daí não vai poder colocar palavrão. Então, você tem que pensar mesmo. Aí, é a hora que o cara fala que ele tinha um papagaio chamado Alazar, né? Ele não pode falar que o Salazar tem um pinto de papagaio, mas ele fala que ele tinha um papagaio chamado Salazar. Pois. Ah, eu tinha um papagaio chamado Salazar. Então, ele vai ter que driblar isso. Legal. Olha aí, revendo tudo. Revendo passo a passo. Olha quanto risco. Não pode, não pode, não pode. Tem um texto do Roberto Ataíde, do teatro, que a gente fez, inclusive, que é Apareceu a Margarida, que fala muito que isso aconteceu no Brasil também. Olha aí. É, mas isso ele já está fazendo paródia, fazendo comédia já em cima. Está vendo? Ainda até os três minutos filmam para aproveitar. Nessa altura, o teatro de revista era a principal forma de fazer humor em Portugal. Grande noite, grande noite. Hoje vai ser a grande noite. Um dos géneros mais populares de humor é a comédia de revista, em decadência desde o 25 de Abril. Com o fim da ditadura, as piadas políticas deixaram de ter muita graça. Mesmo com toda aquela censura em cima, conseguiam passar algumas mensagens mais subliminares. Contra o regime de Salazar. Às vezes pelas roupas que vestiam, pela forma como declamava o texto, ou mesmo do próprio texto em si. Só que tinham a ser piadas com muitas camadas e bães escondidas. Que era para o gajo da PIDE não topar. A crítica política meio escondida, quase, quase revelada, trazia aos mais politicamente atentos mensagens de um contrapoder. Mas mesmo assim, aquela época foi muito importante para o humor. Porque apesar da falta de liberdade, o público começou a questionar certas coisas, como injustiças sociais, a liberdade de expressão. Coisas essas que a população nunca tinha bem questionado. Os palcos da revista portuguesa tentavam escapar... É, a arte tem esse papel fundamental, né? De trazer o questionamento para a sociedade, né? Exatamente, né? Então, quando a população começa a pensar, opa, será que isso aí que ele está dizendo, será que isso é verdade? Será que isso tem algum sentido? Isso é importantíssimo. E também é perigoso, por outro lado, porque quando um grupo artístico se junta para fazer campanha política, por exemplo, ele gera uma massa de manobra muito grande. Sim, com certeza. Então, o contraponto político tem que ser analisado com muita sabedoria também. Há tempos de utilizar e de entender a arte como um contraponto político importante, mas há tempos que também os artistas que já não conseguem produzir com tanta qualidade, eles querem apenas se escorar em benefícios e aí eles também são pró o sistema. É interessante. ...entre versos e quadras, à censura e aos censores. Então, o humor aqui teve um grande papel nisso, de tentar abrir as mentes das pessoas. Mas a maior parte dos programas de TV nunca iam para o ar. Ou então, quando começavam, muitos eram cancelados. Com este poema que foi de ontem, que é de hoje e que será de amanhã, termino o meu programa. Porque passavam aquela linha ténua do que se podia e não se podia dizer. E é óbvio que a falta de liberdade é o maior inimigo do humor. Não dá para traçar uma linha e dizer Ok, só podes ir até aqui. Isso é contra a natura. Depois, quando as cócegas começaram a passar a dor do regime, voltaram a fechar. E pronto, e só abriram as portas no 25 de Abril. É como chegar ao pé de um rapper e dizer Olha, podes rimar com tudo, menos com palavras acabadas em ar. E daqui das revistas, surgiram grandes nomes da comédia. Antes de ver os nomes aí da revista, é interessante isso, né? Porque agora, no Brasil, tem-se vivido um tempo em que a comédia está sendo discutida. Até onde é comédia, o que não é comédia. Isso aqui você pode fazer, né? Então, se você estiver fazendo em relação a fulano de tal, pode. Se fizer em relação ao outro fulano, daí já não pode. Aí já não pode. É, para fulano, pô. Para fulano, não pode. Então, essa linha que começa a fazer separação entre o que você pode e não pode, isso é censura. Isso é grave, né, cara? E a gente tem vivido isso lá no Brasil. Agora está retomando isso lá no Brasil. Infelizmente. É, com cancelamentos e tal. E a internet trouxe uma amplitude nisso muito grande. Então, a gente sabe quem são os cancelados, né? E os motivos. Santana, Eunice Menós, Camilo de Oliveira, João Vilaré e muito provavelmente o maior nome da comédia portuguesa de sempre, o pai do humor nacional, o Raul Solnado. Porquê é que se fez ladrão? Foi para chatear o meu pai que era policial. Fez montes de revistas, fez cinema, andou pelo país em turnés, foi dos primeiros a subir sozinho ao palco com um texto humorístico no monólogo, o que hoje conhecemos pelo tão famoso stand-up comedy. Que hoje em dia é o que todos os humoristas fazem. Teve programas na TV como o Zip Zip. Está aqui, ó. Card do Raul Solnado, que a gente se divertiu com ele. Foi muito legal. É muito bom. A gente reagiu. Se você não assistiu ainda esse vídeo, está aí. Assista. Assista, meu. Bom demais. O que hoje conhecemos como um talk show. E esse programa revolucionou completamente o entretenimento cá em Portugal. Solnado abriu talento às personagens da rua, ainda que caricaturas, dava voz aos anseios dos portugueses. E foi a maior inspiração para os comediantes que vinham depois. Como é o caso do Hermann José. Mais um grande marco do humor. É a segunda santa que nos visita. Ah, quem foi a primeira santa? A Santa Paciência. Todos nós aqui temos que ter para fazer humor em Portugal. Bom, é muito difícil ele fazer humor em Portugal. Bastante. Mas eu estou convencido que daqui a duas gerações, isto vai ao sítio. Talvez o Raul Solnado seja o avô e o Hermann José o pai. O pai Hermann também começou muito cedo na televisão. E desde aí nunca mais parou. Foi descoberto muito cedo pelo Nicolau Breiner, que rapidamente pegou nele. Hum hum, meu menino, tu vens comigo para a televisão. Como passo, sou feliz, sou feliz, é um prazer. Diga a gente, diga a gente, como vai este país? Fez dezenas de programas, centenas de espetáculos ao vivo, milhares de gargalhadas de norte a sul do país. E é conhecido pela sua capacidade de interpretar personagens, de lhes dar uma vida única, aliada ao seu poder de improviso e um carisma que é de outro mundo. É inegável que é a grande figura para quem começou a fazer humor no fim dos anos 90, no início dos anos 2000, para quem cresceu com o Hermann na televisão. E o Hermann trouxe também uma nova escola, com os talentos como a Maria Ruef, a Ana Bola, o Junquimão Chique, a Maria Vieira, o Manuel Marques. Eu estava distraída, porque tanto estou aqui como estou além, como estou além, como estou aqui. Eu sei perfeitamente que é mais acima, que a África fica na América do Norte. E deixou na memória todos os programas como Com Verdade Me Enganas, Hermann Ciclopédia, Hermann Cic, o tal canal... Eu ainda apanhei o Hermann Cic, adorava aquilo. Mas o que é que isto tudo tem a ver com o humor hoje em dia? Calma, já vamos lá chegar. E a partir dos anos 2000, o humor começou a ganhar outra vida. Muito derivado a programas como Os Malucos do Risso, que passavam na televisão, em formato sitcom, mas sobretudo com o Levanta Thierry, que surgiu na Ciclopédia em 2003. Uau, quantos programas, quantas coisas, é? Assim, eu não conhecia, está sendo... Cara, estou achando maravilhoso esse vídeo, na verdade. Queria já dar os parabéns para o rapaz aí. Como é o nome dele mesmo? Esqueci também. Vou voltar aqui o nome dele. Rodrigo Coutinho. Rodrigo Coutinho. Cara, muito legal, muito bem feito o trabalho. Parabéns, parabéns. Muito legal. Estou aprendendo muito. Pois. Várias cartas da Direção-Geral de Viação a dizer que eu devia usar uma placa na cintura a dizer veículo longa. Eu quero um bocadinho mais. Os meus amigos, pronto, acham que é engraçado e gozam um bocadinho comigo porque cada vez que eu ando para trás ele faz este barulho que é... e mostrou ao público generalista o que era o stand-up. Eu via aquilo à escondidas. É. Que ele dava à meia-noite com bolinha vermelha e eu ali meia-ascondidas a ver. Era como tentar ver o crime do Padre Amaro. E muita gente que nunca tinha sido introduzida ao stand-up foi aqui na televisão que viram pela primeira vez. E daí apareceram muitos nomes como o Bruno Nogueira, o Fernando Rocha, o Nilton, o Marco Horácio, o Ricardo Arujo Pereira, entre muitos outros. Mas deste lote... Que interessante, né, cara? Porque, assim, no mesmo período o stand-up comedy começa a se proliferar pelo mundo. Porque era uma coisa muito dos Estados Unidos, né? Isso já tinha muito... Muito, exatamente. Os sitcoms lá dos Estados Unidos e tal, aquelas coisas todas. E aí, de repente, começa a se alastrar e a gente vê que na mesma época que está em Portugal surgindo isso, estão surgindo também lá no Brasil. Estão surgindo os primeiros correntes disso, né? E é interessante porque esse tipo de apresentação, ela realmente dá uma liberdade maior para o humorista, né? Para fazer piada. É, exatamente. Então a gente começa a deixar de ter a criação só daqueles personagens. Isso. Ou como tem a Praça da Alegria, a Praça é Nossa no Brasil e tal. E aí você começa a ter o cara solo. É o cara. Solo texto. É o cara mesmo. Não é um personagem fazendo, né? E vai ganhando muita força. Tem ganhado muita força. Cada vez mais. Forte, cada vez mais. Não parece ser algo que vai deixar de existir. Há algumas variações, mas... É. Até para o público, geralmente a gente vê muitos homens, né? Fazendo. Mas tem surgido também algumas mulheres fazendo e tudo mais. Então... Acabaram por destacar o Bruno Nogueira com os seus míticos programas de televisão. Os Contemporâneos, O Lado B, O Último a Sair, Odisseia, o Mano Espera no Cu, já no digital. Não existe o quê? Estou-te a ver também deitadinho no estímulo por cima. Como é que não existes? Deves achar que és mágico lá por estar vestido de preto. Escuta, vai mas trabalhar ou... E claro, o Ricardo Araújo Pereira com os Gatos Fedorento, que são a maior referência a nível do humor nacional para quem nasceu nos anos 80, nos anos 90. Toda a gente que quis seguir o humor dessas gerações mais novas tem os Gatos Fedorento como referência. Não há hipótese. Toda a gente os tentava imitar, tentavam fazer meios de sketch deles na escola e gravar. É mesmo um marco desta geração mais nova, os Gatos. Gatos Delfama, qual é a sua opinião sobre este assunto? Vamos lá ver uma coisa. Eu, quanto a mim, o que era preciso era que os americanos a mandassem bombas para tudo o que é país muçulmano. Começava-se em Marrocos e só paravam, vamos supor, no Chile. Então temos o Raul Solnado com o avô da Comédia, o Herman José, talvez com o pai e depois os dois tios, o Bruno e o Ricardo. E depois, claro, que há muitos mais. Há aqueles primos que só aparecem na casa da avó na Páscoa e no Natal. E foi aí que surgiu a primeira fornada de humoristas que faziam realmente turnés, que iam pelo país a pequenos bares, a teatros. Mas a fórmula que conhecemos hoje em dia de criar um espetáculo por ano, fazer uma turné pelas salas todas do país e depois matar esse texto e no ano seguinte fazer um novo espetáculo ficou estabelecido pela geração dos Alcómics Anónimos. O Salvador Martinha, o Rui Cinello de Cortes, o Luís Franco Bastos. Foi mesmo essa geração que começou a usar essa fórmula que é tão usada por todos hoje em dia. Até aí, deve ter tentado. Isto vai resultar. Eu penso que isto vai resultar. E também foram eles que de certo modo educaram o público a ir ver stand-up a pagar por comédia. Porque havia muito aquela desconfiança do público. Ah, ok. Eu não vou pagar para ir ver um... Porque isso aí é verdade. Essa crítica do... Ah, eu não vou pagar para um cara para ir ver o gajo lá o cara contar piada. Contar piada. Ficar falando um monte de coisa. Não, não. Quero ver uma peça de teatro. Quero ver... É. Quero ver uma dança. Quero ver... Quero ver um espetáculo e tal. Mas sabe o que é interessante? Gostei quando ele fala assim, esse grupo, ele começou e teve que ensinar o público. É. Né? Você tem que ensinar as pessoas a curtir, a gostar de uma nova forma de humor. Alguém tem que ser pioneiro. Tem que ser pioneiro. Alguém tem que ser pioneiro. Alguém tem que se ralar e ir abrindo o caminho. Não tem jeito, né, cara? Muito legal. É. E é interessante saber disso, né? Porque, por exemplo, nós temos os Barbixas no Brasil. Eu estou pensando muito porque sempre vai um comediante português participar lá com eles. Eu estou tentando buscar o nome dele. Eu não sei. Mas é interessante porque tem os Barbixas que vai nascer de uma outra escola que é uma escola só de improvisos que nasce no teatro que é muito interessante também que é muito bacana. Se você gostaria de ver que... Eu sei que aqui a gente reage muitas coisas de Portugal mas se você quiser conhecer um pouco desse humor dos Barbixas queira que a gente reaja também deixa aí nos comentários que a gente pode fazer uma reação para vocês conhecerem e apresentarem também esse papo da comédia dos Barbixas. Mas pronto, vai abrindo o caminho mesmo. Vai abrindo o leque, né? Vamos ver um pouco mais. As do palco a desendotas mas vou pagar para ir ver um teatro que me faça chorar. Astec cultura. Não era bem visto como uma forma de arte nobre como o teatro como o cinema a música apesar de hoje ainda pode ser um pouco assim mas está mesmo muito melhor nem tenho comparação. Os comediantes já esgotam salas por todo o país e isto foi muito graças a essa geração dos Alcoólicos Anónimos mas também aos que vieram depois que agarraram nesse trabalho que já estava a ser feito e continuaram. A geração do digital com os Bumerango Pedro Teixeira da Mota o Carlos Coutinho Velhena Guilherme Geirinhas Manoel Cardoso depois temos também a Bumba na Fofinha o Guilherme Duarte os Roda Bota Fora o Moço de um Cabreste Alexandre Santos muitos outros. Esses nomes essa malta do digital trouxe... Então vou falar da comédia no Brasil o stand-up do Brasil acho que ainda não tem uma mulher que se destaca ainda no stand-up do Brasil já em Portugal tem cara eu rio muito com a Bumba na Fofinha ela é muito boa eu acho ela sim muito boa muito boa ela tem o time ela tem o time da comédia com excelência e o que eu acho legal é porque eu não vejo o apelo nela ela não é apelativo palavrão essas coisas não tem alguma coisa ou outra mas é fraco mas é pouco mas o humor dela não é baseado no palavrão baseado nisso não não cara muitos vídeos dela são baseados no dia a dia é o cotidiano cotidiano no relacionamento então isso é muito bom também o público mais novo puxa só o vídeo aqui vai eu estou mesmo apanhado disto de Tiagovski é malta que usa a internet para se mostrarem ao público agora a fórmula é essa é criar um produto digital angariar público e levá-los para a sala de espetáculo saltaram-me no meio da rua levaram-me um telemóvel vocês cobrem a totalidade do meu telefone cobrimos a totalidade do telemóvel desde que o montante do mesmo não exceda os 10 euros e hoje em dia num cenário pré-epandemia o amor estava no seu auge nunca houve tantos comediantes a viver exclusivamente disto nem tantos espetáculos tantas salas escutadas programas na TV tantos podcasts e aí tem a ver também com essa nova geração que é uma geração digital e aí os caras lotam porque primeiro eles começam nessa plataforma então eles fazem acontecer na plataforma foi muito inteligente e aí depois leva para lá é, foi muito inteligente vem ver ao vivo isso aqui exatamente primeiro eu vou foi o que ele disse eu vou agariar esse público vou ganhar essa galera primeiro e depois vou ganhar dinheiro de outra forma é, porque é assim que o digital trabalha porque nem tudo pode ser posto aqui quer dizer tem coisas aqui que vão ficar privadas que não vai ter jeito de colocar e daí o cara leva para o ao vivo top coisa que por exemplo você assiste uma novela mas você não vai ver a novela lá inteira você assiste uma festa de teatro mas você não assiste a novela ela não sai do digital para lá você vai ver o ator é é aquele ator que fez aquela novela vamos assistir o teatro geralmente a propaganda era essa então mas pegou o que é o da música quer dizer eu lanço o CD ou na época lançava um disco um vinil um CD e eu tinha o meu público teve vendagem agora eu faço o show daquele CD exatamente é isso os programas no Youtube e isto também se deve muito à evolução do público parece que antes os portugueses mais antiquados não gostavam muito de se rir levavam-se demasiado a sério muito por culpa também do Estado Novo e de quem viveu nessa altura ficaram com a ideia de que rir era errado e o riso estava associado ao medo porque para haver isso nós temos de conseguir despedirmos dos nossos preconceitos abraçar o ridículo é mas isso é no geral isso é no geral aonde houve opressão se você pega um povo que foi oprimido você vai ver que eles tem medo de rir tem medo de rir até de tirar foto dando risada é mas isso é muito importante porque você principalmente para o imigrante quando chega num novo país e quer conhecer aquele que quer conhecer a cultura do país é importante saber essa história você começa a compreender a população o que ele tem muito bom e que por exemplo os alemães não têm de todo é a ironia o humor em Portugal não é das nossas grandes habilidades não é das nossas coisas fortes mas a parte inteligente do humor que é a grande capacidade de rirmos das nossas fraquezas aí ainda estamos muito atrasados os portugueses não gostam muito de rir de si próprios que é uma fraqueza penso eu porque o humor começa com a gente de se rir de nós próprios os portugueses gostam de se rir dos outros e tudo é risível tudo pode ou não ter graça aquela conversa mais antiga do couve e a galinha qual é os limites do humor há ou não há limites é óbvio que não se pode limitar o humor assim como não se pode limitar a qualquer tipo de expressão artística nem a música nem o cinema nem o teatro impor limites é estar a castrar a criatividade há razão nenhuma para os limites do humor ser diferentes dos limites da liberdade de expressão agora claro que vão sempre a ver piadas más piadas que falham não se pode pedir ao humorista que acerte sempre o Lubomir às vezes também mete demasiado de sal nas jardinhas o nosso artista favorito musical às vezes também faz uma música que um gás não corta-se tanto e não começa a odiá-lo por isso aqui a única diferença é que o humor mexe com o ego mexe com tabus mexe com sensibilidades não tenho essa preocupação de estar a ofender ou ai meu Deus não posso tocar esse assunto não pense nisso porque fui educado pela liberdade ah não se pode rir do racismo ou do machismo da morte atenção uma piada nunca tem como finalidade atacar a vítima pelo contrário é suposto atacar sempre o opressor uma boa piada tem como finalidade ridicularizar o racista o machista porque de facto eles são ridículos agora se uma piada é feita só com a finalidade de chocar provocar algum sentimento de choque ou de nojo ou de ódio sem pensar no riso então claro que isso não é uma piada é só triste parece uma gaja não é mas provavelmente isto é polémico pá não eu ia ao Kiki nos sonhos nos sonhos nos sonhos eu ia ao Kiki se calhar vou chegar a casa vou sonhar com ele eu já sonhei com coisas parecidas com homens diz Mário que é 2021 e bandeiras e não podemos dizer coisas transsexuais completos está-se bem agora um trabalho mal acabado sim porque ele é humor sim e apesar deste boom todo o carinha meteu uma crítica bronca aqui hein mano agora ele ele pegou e eu realmente também não achei graça não achei graça nem agora parece que há duas vertentes na net os que odeiam humoristas e os que veem como deuses acabamos sempre com extremos e isto vê-se muito nas redes sociais sobretudo no twitter aquela rede social com menos ódio está muito na moda no twitter a malta odiar comedianos portugueses todos é que se fosse só alguns ok mas odiar todos parece meio estranho e porquê? se calhar porque é fixe porque o humor agora é para as massas por isso já não se pode gostar é como aquela banda indie underground com gajo que curteu bué mas depois que essa banda começou a tornar-se muito conhecida toda a gente ouve não finalas nem são assim tão bons porque deixa de ser cool alternativo né se torna de massa então agora é ruim é a elite cultural já começa a gerar desprezo é vai por essa linha aí pronto mais uma bobagem porque tem gente boa e tem gente ruim os ruins a gente deleta da vida é mas tem gente boa tem gente boa no humor tem humor muito eu gosto dos eu gosto principalmente dos humoristas que são muito inteligentes os inteligentes estes me ganham os que fazem só pastelão não não é o pastelão e eu sou eu sou a eu sou a pior para para é o seu senso de humor é ridículo Raquel nossa eu não vejo graça nenhuma a Raquel assistindo stand up é assim gente eu vou terminar de ver o homem nem gosto ou como o filme do Joker é pá toda a gente gostou desse filme eu por acaso nem gostei assim tanto não não prefiro Casa Blanca que eu nunca vi prefiro esse filme ótimo como o gajo diz né teremos sempre Roma calma ficar banal ele está fazendo aqui inclusive uma sátira em relação a isso porque Joker gente que filme não mas é porque ele continua nessa pegada né tipo ah não virou virou a massa mas ah então já não gosto mais que tenha ficado mal mas não isso não é suficiente para o meu cérebro elitista que precisa de consumir humor com várias e várias camadas e se esse humor não for tocar à luta de classes então é em vão e eu não gosto e o mesmo serve também para o outro lado não é preciso estarem sempre para defender com unas e dentes os humoristas nem tudo o que eles fazem é bom claramente não é preciso estar sempre a defendê-los nem 8 nem 75 e então qual é afinal o futuro da comédia bem com a pandemia é claro que a cultura toda sofreu salas fechadas poucos apoios para os artistas e o humor também sofreu com isso como é óbvio mas mesmo assim de certeza que vai continuar a crescer isto agora pode ter sido um passo atrás mas daqui a um tempo um passo atrás no teatro nas salas mas como o trabalho é como o trabalho tem como base o digital meu Deus gente é só expansão é só crescer e continua quer dizer você fechou as salas mas aqui não aqui não para vai ser dois para a frente há cada vez mais malta nova vai querer seguir estes caminhos cada vez mais público o público tem saudades de ir às salas alguns comedy clubs abrem pelo país por isso a partir de agora isto vai ser sempre a subir é que o maior problema que eu vejo em Portugal a nível do humor é as pessoas o público ir muito à procura de ver X ou Y vão muito ao humor pelos nomes mas quando isso acabar e quando as pessoas saírem de casa para irem ver o humor para se irem rir com quem quer que seja sem ligarem o nome então aí o humor realmente ganha o que é em Portugal obrigado por terem visto subscrevam aí porque o riso é isso já é meio utópico porque assim eu saí a menos que seja uma casa um restaurante que tem outros atrativos ali então eu vou com os amigos e tal e aí tem o show de stand up que é para eu conhecer novos artistas mas para eu comprar um ingresso se eu não conheço é mais difícil é bem difícil isso é verdade é mais complicado é mesmo e não é só com humor é a mesma coisa com música eu vou comprar o ingresso de uma banda que eu nunca que eu não conheço eu vou no show eu vou assistir aquilo que eu sou fã tiro no escuro é bom é isso aí Malta gostei muito do vídeo do cara muito bacana se você gostou desse vídeo também deixa aí o seu like é bem possível que a gente reaja a outros vídeos aí do Rodrigo Coutinho parabéns Rodrigo muito bom muito legal essa linha documentário dele parabéns e é isso aí já se inscreveu? se inscreve no canal deixa o seu like deixa o comentário e a gente se vê no próximo vídeo tchau tchau